Olá, eu sou o Gerson Julião e o tema de hoje vai ser estrela. Sim, será que você consegue ver estrela a olho nu? Claro que sim, é só esperar escurecer um pouco, aí você olha para o céu e você consegue ver algumas estrelas a olho nu. Aliás, é um bom número que a gente consegue ver. Agora, será que é possível ver uma estrela a olho nu durante o dia? Claro que sim, nós temos aqui bem pertinho da gente que é o sol. Sim, o sol você consegue ver durante o dia. Aliás, só que é perigoso você olhar diretamente, né? Então, hoje você vai ficar sabendo como fazer uma máquina incrível, uma máquina caseira que consegue ver o sol e ainda você pode fotografar com fotos lindas, né? Quer saber só? Dá uma olhada aí. O ciclo desse jeito acaba funcionando. Pessoal, eu andei pensando uma coisa. Por que será que quando a gente fala em estrelas, a gente nunca lembra do nosso sol? Verdade, eu nunca havia pensado nisso. E o sol é a estrela que está mais próxima da Terra. Aliás, é a nossa principal fonte de energia. Será que porque a gente aprende a ver as estrelas somente à noite? Pode ser, ou talvez porque o sol não faz parte de nenhuma constelação. É intrigante, né? Ainda pensei em uma coisa. Imagina que exista uma civilização alienígena que olha para o céu do planeta deles à noite. Então, eles também veriam um monte de estrelas, certo? Sim, provavelmente sim. Então, se o planeta em que eles habitam estiver distante da Terra, ao olharem para o nosso sol, eles enxergariam do mesmo jeito em que a gente vê as estrelas à noite aqui da Terra. Você tem razão. Para eles, o nosso sol seria apenas mais uma estrelinha no céu. Caramba, Wilson. Hoje você está com umas questões bem diferentes, hein? O que deu em você? Não é, gente. É que eu estava lendo um livro que conta a história de uma expedição ao sol. Então, eu fiquei inspirado, né? Fiquei pensando em algumas questões. Aliás, já que o sol é uma estrela tão próxima à Terra, a gente podia explorá-lo daqui mesmo, né? Podíamos observar a nossa estrela. Ótima ideia. Essa é uma aventura e tanto. Gente, não dá para sair olhando para o sol assim. Vocês querem ficar cegos? A luz que vem do sol é tão intensa que olhar diretamente para ele pode causar problemas sérios nos nossos olhos, até mesmo cegueira. Ah, Daniel. Eu aceito isso, mas dá para observar o sol sem precisar olhar para ele. Dá? Dá sim. E como é isso? Quer ver? Vai dando uma saidinha que eu vou pegar umas coisas e já alcanço vocês. Uma saidinha? Vamos, vamos, vamos. Ah, está aqui já. Pessoal, esses são os materiais para a gente fazer uma experiência bem legal de observação do sol. Vamos ver aqui. Lista de materiais. Caixa tipo arquivo, de papelão padrão ou caixa de papelão de tamanho compatível. Fita crepe, papel cartão preto, papel cartão branco, espelho de aproximadamente 5 cm por 20 cm. Cola, tesoura, alfinete, tinta preta, pincel. Pinte com tinta preta o interior da caixa. Recorte no papel cartão preto pequenos quadrados. Monte a caixa conforme instruções, seguindo as dobras pré-existentes. E tampe os orifícios usando os quadrados recortados. Centralize o espelho no fundo da caixa na parte interna e cole-o. Recorte no papel cartão branco um retângulo de 10 cm por 20 cm. E fixe-o na tampa do lado interno da caixa. Este papel será o anteparo para a projeção da imagem. O professor ou outro adulto fará um recorte retangular ao lado do espelho. Feche a caixa e lacre com fita crepe, de tal forma que não entre luz por nenhuma das frestas. O professor ou outro adulto fará um pequeno furo centralizado no quadrado preto, localizado na tampa da caixa. Lembre-se que o alfinete deve ser manuseado somente por adultos. Posicione a caixa com o furo apontado para o sol. Mude o ângulo até que a imagem do sol esteja centralizada no anteparo. Após ajustado, observe e fotografe. O nome disso é câmera escura. Com ela é possível projetar a imagem do sol em alguma superfície. É como se fosse uma máquina fotográfica, só que em tempo real. Olha lá. Funcionou? Funcionou. Dá uma olhada. Deixa eu ver. Caramba! Bem legal. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Nossa, dá para ver o sol mesmo? Ah, eu acho que vou tirar uma foto. Vai lá. Capricha. Espera aí. Vou pegar meu celular. Mais para cá. Olha que legal. Outra, outra, outra. Mais uma só. Ó, Gerson. Que legal. Existe alguma outra forma de olhar para o sol sem risco para os nossos olhos? Claro. Eu penso em tudo, ó. Essa máscara é um equipamento de segurança usado por soldadores. Ela tem um filtro especial aqui, ó, que bloqueia boa parte da luz e também os raios ultravioletas. Com ela é possível olhar para o sol com toda a segurança. Olha lá, ó. Ó. Nossa, que legal. Olha. Pessoal, vamos lá para dentro para ver as fotos que eu tirei? Aqui está muito sol. Fica ruim de ver no celular. Tudo bem. Então vamos lá. Espera aí, ó. Nossa. Hum. Olha. Ficaram boas, né? Pois é. Poxa, se eu soubesse que era tão fácil olhar o sol, já tinha feito isso há muito mais tempo. Eu também. Olha só, pela fotografia dá para a gente perceber que o sol é uma esfera. Perceber isso nas estrelas que observamos à noite é um pouco mais difícil. E essa parte visível do sol é chamada de fotosfera. A temperatura dela está em torno de 5.500 graus Celsius. Mas dentro dele, no núcleo, a temperatura chega a aproximadamente 15 milhões e 500 mil graus Celsius. E o sol é a estrela que está no centro do sistema solar. Em torno do sol orbitam planetas, inclusive a Terra, cometas e outros corpos celestes. Digamos que ele é o centro de nosso endereço estelar. É, e tem mais. Se a gente sair do sistema solar, vamos encontrar bilhões de estrelas. Com planetas e outros corpos celestes girando ao redor delas. Ufa. Tá bom. Vamos parar por aqui. Cansou da viagem? Não. A viagem é incrível. Infelizmente, o tempo acabou. Então seja você também um cientista explorador e faça ciência. Você não vai se arrepender. E agora, acompanhe novamente a atividade de hoje. Música 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 E aí, gostou? Não falei que a gente ia fazer uma máquina sensacional e ainda fácil de fazer. Agora você pode ver o sol de forma bem segura. Então, gostou do nosso conteúdo? Inscreva-se no canal, ative aqui o sininho e dá um joinha. Valeu! Música 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 Música